Rodrigo Simas e Ágata Moreira Foto, Reprodução, Instagram Os pombinhos Ágata Moreira e Rodrigo Simas não se desgrudam mais. E a prova disso são os inúmeros registros que os dois têm compartilhado em suas redes sociais. O casal que assumiu a relação há pouco tempo, mostra que o que não falta entre eles é sintonia. Cabe lembrar, que os boatos de romance se iniciaram no final de 2018, no entanto, nenhum deles se preocupou. Em falar a respeito do caso, hei-de que em 2019, desistiram de guardar segredo e assumiram a relação. Na ocasião, os fãs ficaram euféricos com o casal do momento e agora não hesitam em desejar felicidades ao casal de atores. Ágata Moreira será a grande vilã de A Dona do Pedaço e informizará a vida de Juliana. Pais recentemente Rodrigo Simas renovou o contrato com a Rede Globo por mais dois anos. As informações são da jornalista Patrícia Cogut. Ele fica na emissora dos Marinhos ao menos até 2021. Já Ágata Moreira está se preparando para viver uma vilã em A Dona do Pedaço. Ambos os atores são muito requisitados para estrelar novelas da Globo, pois os seus personagens nas telinhas sempre arrancam muitos elogios por parte do público. No entanto, dessa vez o casal não virou assunto por causa do talento atrás das câmeras e nem pela fofura do relacionamento, mas sim devido a um clique para lá de ousado compartilhado por um fotógrafo em suas redes sociais. Pablo Vittar posa de calcinha micro, também o impressiona e ganha elogio de parça, do Neymar, mulherão da Pê Estrisco Rã, no registro os dois surgem juntinhos e o que chocou a galera foi que a mulher estava com os seios de fora. O que impedia da total nudez eram os braços envolvidos no namorado. As imagens foram feitas em Fernando de Noronha e são do profissional Bruno Rangel. O registro faz parte de um ensaio para a revista Uau. Mulher leva o filho com paralisia em show de Gustavo Lima e é agredida pelos seguranças do cantor na coletiva de órfãos da terra, Rodrigo Simas falou em como se relacionou com a amada, eu adoro a Agatha. A gente se conheceu em, Malhação, e ter-se reencontrado nesta novela, que a gente nem sabia que ia ser par, me deixou muito feliz. A gente já tinha muita intimidade e estava na mesma fase de carreira e de vida e trabalhar juntos só sumou e a gente se reencontrou de uma outra forma, foi muito legal. Veja detalhes do próximo personagem de Agatha. A atriz Agatha Moreira, vilã da nova novela das Nova Dona do Pedaço, Foto, Globo, Paulo Belotti, vilã de Adona do Pedaço, João, Agatha Moreira, rejeitará o próprio pai, Amadeu, Marcos Palmeira, e armará todas contra a mãe, Maria da Paz, Juliana Paz, na nova novela das Nove da Globo. Descrita como, a grande vilã da novela, Josiana armará para a mãe se casar com O playboy Regis, Reinaldo Gianecchini, pois deseja a ascensão social que ele representa. A Mejera também decidirá tornar-se digital influencer e fará de tudo para conquistar seguidores. A vilã será cega pelo luxo e pela fama e ser convidada para o Fashion Week, por exemplo, seria sua vitória. Ela usará roupa, hiper fashion, e cabelos idem, de acordo com a descrição da personagem na trama das 21 horas da Globo. A dona do pedaço, Sérgio Guizé, será matador apaixonado pela vítima, Paola Oliveira Alenda. Inveja contra a mãe, Jo também terá o horror do pai, Amadeu, quando o conhecer. Humilde, mesmo com a vida em São Paulo, ele nunca perdeu um jeito rústico e certa deselegância no vestir e será rejeitado pela filha por sua aparência de pobre. Amadeu, no entanto, ameaçará os planos da filha vilã com seu retorno para a vida de Maria da Paz. Após se reaproximar da protagonista, ele descobrirá que o antigo amor entre os dois não desapareceu. A esta altura da trama, Regis, que terá um falso casamento com Maria e quase a levará a falência, realmente se apaixonará por ela e Jo perderá o controle da situação que ela mesmo armou. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.